Se liga só nesse atoleiro cara Parece que o truque vai sumir ali pro barro abaixo E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Hoje eu vou estar trabalhando aí com serragem no Forming 2015 Mas tá bem legal mesmo, vou estar carregando aí esse bitrem aí Bem bacana, vou estar usando esse implemento aqui de serragem Nesse GNUG, beleza? Vou estar indo lá onde eu já cortei a madeira e deixei tudo preparado lá Só chegar e fazer a serragem e carregar o bitrem, beleza? Acompanhe o vídeo aí, que tá bastante legal mesmo Estou usando o mesmo mapa aí dos dois últimos vídeos É um mapa voltado mais à madeira mesmo A esse trampo aí, beleza? De silvicultura, bem bacana mesmo Vou estar indo pegar aquelas madeiras que sobraram Do desmatamento parte 7 E... mas eu acho que tá muito pouco, cara Sobrou bastante... é, bem pouco mesmo Então vou estar acabando com ela lá Está fazendo serragem com ela E no caso for preciso, vou estar cortando mais mesmo Pra poder estar acabando de encher o bitrem No caso vai gastar muita serragem mesmo A capacidade dele é muita Olha lá que louco, hein? Do carrinho ali na montanha Caminhãozinho ali desceu ladeira abaixo, hein, velho Esse trecho aqui parece uma espécie de atoleiro, cara Olha só que louco isso daqui Um jipezinho aqui abandonado também Tudo enferrujado Já não serve pra mais nada, hein Bem que poderia dar pra pegar essas madeiras aqui, né, cara Mas elas são só modas fixo ali Chegamos aqui aonde já tem algumas madeiras Que sobraram da última viagem Vou estar usando elas aí mesmo Só ver aqui direitinho onde que eu vou deixar o meu truque Descer aqui o suporte Pra não balançar tanto Começando a chover, que beleza, hein Tem que cair meio certinho aqui Se não dá errado Prontinho Vê se eu pego aqui um por vez Se não dá aquela bugada monstro E aí já era, hein Dá uma alinhadinha aqui na madeira Prontinho Ficou meio bugadinha ali Se eu dou uma alinhada aqui nela Não vai, hein Vou tentar aqui ver se encerra assim mesmo Ah, beleza Então galera Vou estar dando uma adiantada aqui no vídeo, beleza E já tô aí de volta Tchau 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 Música Música Prontinho galera, agora o implemento está totalmente carregado ali Vou estando lá pegar o bitrem agora Estamos aqui nele, bem legal mesmo Lona aí da carga pesada Da série ali que teve na Globo né, muito bacana Luzininha aí bem top Um pouquinho grande ali, abre mais a curva aqui Olha só que bacana hein O bacana deles é que eles são articuláveis Não é como uns mods que saem no ETS 2 Aí tu vai ver a carretinha ali atrás no dobro Não é articulável Curtou muito o farming aí por causa disso Eita caramba, olha só hein Essa é só do embalado mesmo Corujinha chata pra caramba Tá descendo aqui o suspensor ali Já tirei a lona Tá carregando ali primeiro a carretinha de trás Puxar aqui um pouco pra frente Vamos ver o quanto vai render aí né Vê se vai encher muito ali o bitrem ou não Porque dependendo vou ter que passar o dia todo aí Carregando aquela máquina Carregando a carretinha de trás Vamos ver ali como que tá enchendo É cara, vai gastar muita serragem Umas 5 ou 6 máquinas dessas A capacidade dele é muita Vou puxar ele aqui um pouquinho pra frente E aí Vou pegar aqui esse restinho de madeira que sobrou aqui Com certeza eu vou ter que cortar mais madeiras, só tem mais um pouco ali do outro lado Olha só cara, tá meio que bugando aqui, quase quebrando ali os cortes do guincho Esses gravetos aqui são os que mais dão trabalho e não rende nada Tem uma parede invisível ali Ficou meio torto aqui ainda, mas vamos ver se vai dar ali pra encerrar ele Cara, olha que louco velho Que bug, que bug favorável Com apenas um graveto encheu tudo Melhor de bom aí Bora lá descarregar Caramba velho Com o gravetinho daquele conseguiu carregar ali a máquina toda Tomara que seja assim com os outros ali também Que daí vai ser rapidão aqui o carrego Estacionar ali retinho ali Junto com a carretinha Tá caindo um pouco fora ali Cara, tomei o bração hoje Estacionar aqui bastante Não dentro dela, né Do lado Agora sim É quase cheia, cara Mais um aí já era Já carrega ali a parte de trás Eu quero levar bem lotado mesmo Bem que podia acontecer a mesma coisa com o graveto ali Que daí seria rapidão É, com isso daí não aconteceu a mesma coisa não, hein Galera, vou estar adiantando aqui o vídeo mais uma vez, beleza Já já tamo aí de volta É, com isso aí 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 Prontinho, é, com isso aí Tá carregado aqui Nossa, olha que loucura Nossa, olha que loucura Esse toco aqui, hein, velho Parece um cachorrinho pulando aí É, o toco de estimação Loucura, loucura, hein Acabar aqui de carregar A carretinha do bitrem Negocinho chato Negocinho chato esse daqui De ficar apertando no mouse ali toda hora, hein Vê se dá pra subir aqui Não dá Bugou tudo Olhar aqui de cima mesmo Agora sim, lotadão, hein Do jeito que eu curto, cara Já que é pra carregar Vamos carregar de acordo Hoje tá deixando a carretinha ali na frente E tá carregando ali A parte da frente Desengatada Esse aqui o pezinho dela E desengatar Eita, cara Agora afundou ali, hein Cara, será que é assim mesmo Por causa do peso Puxar aqui um pouquinho pra frente É Assim mesmo Vai dar pra engatar depois Dando pra engatar É o que liga Esse aqui o suspensor E tirar a lona Reslazear ali o restinho Que ficou na máquina O motocerreiro ali Tá que tá derrubando a árvore Parar aqui certinho Parece que zaziou tudo ali na máquina Vê se dá pra ver aqui Subir Não dá Olha aqui que bacana, hein Um botijão de gás Fazer aquele almoço ali, né Então é isso aí, galera Vou estar carregando aqui O restinho da máquina Que tá cortando a madeira E está acabando ali De carregar a parte da frente Beleza Já já tamo aí de volta De carregar a parte da frente De carregar a parte da frente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto